O chato? Puta, vamos lá. Rapaz, o chato é uma música que eu não aguento mais. Eu não sou o autor dessa música, eu sou o culpado. Vamos lá então, vamos introduzindo o chato, citando o Lino Fernandes, segundo o qual o chato é o cara que conta tudo tintim por tintim, depois não entra em detalhes. Você fala pro chato, aparece lá em casa, e o chato aparece. Segundo o poeta gaúcho Romário Quintana, todos nós somos chatos, acende a luta pra terra, e os amigos são nossos chatos prediletos. Se você veio com um show com o seu chato, disfarça, finge que não é correio, olha pra mim e canta. Ao aplaudir, pensem se estão aplaudindo por adesão ou autocrítica. 3, 4 e 1... A todo chato é bonzinho, nunca nos fez nenhum mal. A todo chato é calminho, como se falta cessar. A todo chato te conta, aonde passou o Natal. E sempre te dá uma dica, de ouvir no carnaval. A todo chato cutuca, pra você prestar atenção. Chama a cabeça de cuca, e arranha o violão. Escreveu uma música, e toca em seiscentas que fez. E quando você abre a tua boca e você já ele toca todinho outra vez. A todo chato é gosmento, e não há como evitar. Eu sou o chato, meu tempo não aguento, só me tacando no mar. Eu sou o chato, meu tempo não aguento, só me tacando no mar. Tchau, tchau.